Na vivência testemunha ocular, os participantes são convidados a entrar numa sala com vários objetos dispostos. Eles terão cinco minutos para observar esses objetos. Após os cinco minutos, eles aguardam fora da sala, nós fechamos uma cortina e retiramos todos os objetos do lugar. Após a retirada, nós abrimos novamente a cortina e eles voltam para a sala e tem como desafio colocar os objetos nos mesmos lugares onde eles estavam. Primeiro foi o trabalho em equipe, que a gente acabou acertando toda a brincadeira coletivamente. Todo mundo se prontificou a observar e a dar as respostas certas. Em termos práticos, a vivência trouxe para mim como reflexão que é preciso repensar a nossa prática educativa, aliando os tempos, a obrigação e o prazer nas nossas atividades escolares, para que o nosso aluno sinta como é especial aprender. Tentar compreender que cada um tem o seu modo de aprender. Cada um deles tem as suas ansiedades, tem os seus medos e eu preciso administrar melhor esse tempo, para que esse tempo dentro da sala de aula, ele seja de uma melhor qualidade, para que seja o mais suave possível para ele e facilite o aprendizado dele. Para que seja o mais suave possível,